A atriz Eva Vilma A atriz de areia e Dinah, na primeira versão de A Viagem na TV Globo, além de ter protagonizado o seriado Alô Dossura na TV Tupi, que foi inspirado no sitcom americano I Love Lucy. Você terá mais informações sobre a morte de Eva Vilma a qualquer momento na programação.